Entre as propostas da Agência Nacional de Aviação Civil está o direito de arrependimento. O passageiro vai ter 24 horas para a desistência da compra sem pagar qualquer taxa ou multa. Com a mudança, o passageiro também vai poder corrigir o nome no ticket da passagem caso haja um erro sem ter que pagar taxa extra porque não bate o documento com o nome pessoal. E não é só isso. Segundo essa proposta, as bagagens despachadas seriam pagas à parte, não mais incluídas na tarifa, o que poderia diminuir o valor de quem não vai despachar. No Maranhão, o anúncio das mudanças na aviação no país não agradou em nada os consumidores. De forma alguma, isso vai lesar principalmente os consumidores, principalmente para quem viaja muito, passando dos 23 quilos, quer dizer, não vai ter mais o mínimo, que o mínimo era 23 quilos nos voos nacionais. Não vai pegar, não vai acontecer, eu acho que não é possível. Além da gente já pagar a passagem, ainda tem que pagar peso de bagagem, não faz sentido. Esta advogada do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo no Maranhão explica que a modificação é abusiva. Essa prática da cobrança da tarifa de bagagens é uma prática muito utilizada em países como Estados Unidos, em países europeus, que tem essa autorização e maior liberdade porque eles adotam um modelo de baixo custo. Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, Ministério Público e OAB Nacional já se mobilizam e discutem uma forma de impedir que a normativa da ANAC seja votada este mês por considerar um retrocesso aos direitos já garantidos ao consumidor.